É porque o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná informa que a PR317 vai ser bloqueada entre Maringá e Guaraçu na quarta-feira da semana que vem para a nova detonação de rochas. A medida é necessária para avançar, continuar então, as obras de duplicação da rodovia entre os dois municípios. E Emerson Celestino ainda sobre essa obra, a duplicação, ela prevê um trecho de quase 22 quilômetros que contempla ali, Celestino, toda a extensão entre Maringá e Guaraçu. O investimento do governo do Ratinho Júnior, do governo estadual, para essa obra de duplicação é de 183 milhões de reais. Eu espero que o governador inaugure a obra até 2026, porque ela está tão lenta, essa obra, essa duplicação, que dá até desgosto. Para quem frequenta Colorado, como eu frequento lá, limpando a barra do Tiaguinho lá, que ele surgiu como prefeito de Colorado, a uma obra muito importante, que liga Maringá a São Paulo, liga Maringá a Mato Grosso, e a gente vê, não tem uma celeridade nessa obra, uma obra importantíssima, é um corredor do agropecuário, do agronegócio, e a obra está a passos lentos. É uma obra importantíssima, ressaltando, a gente vê também no final da Avenida Morangueira, que não tem um projeto da prefeitura de Maringá, fazer uma alça, fazer uma trincheira ali onde tem a faculdade de Uningá, onde tem a garagem da TCC. A única obra que tem ali, para diminuir o tráfego, é uma praça. Provavelmente o prefeito vai fazer um parcão. Edivaldo Magro, já passando a bola, a palavra para você, é uma duplicação até que pequena, né, Edivaldo? 21 quilômetros e 800 metros, quase 22 quilômetros, mas parece que essa distância só aumenta devido à lentidão dessa duplicação nessa obra entre Maringá e Iguaraçu. Uma lenda, história, é longa essa história, essa duplicação Maringá e Iguaraçu, 21 quilômetros, quase 22 quilômetros. É importantíssima a obra e não anda. Não tem grandes exigências técnicas a obra, grandes obras de infraestrutura, pontes. Tem apenas uma ponte ali sobre o Iuperapó, é extremamente estreita. E daqui a pouco já vai fazer dois anos que essa obra foi iniciada e ela não se conclui. É bom lembrar que ao longo desse processo teve paralisação em função de ações judiciais, depois foi retomada. É a típica obra pública no Brasil, ela simplesmente não acontece. Ela vai se desenrolando e vai criando transtorno, ela para, as pessoas passam por aí, não sabem por que a obra falou, daí ela recomeça. E, enfim, ela deve ficar pronta um dia, imagino, né? Talvez no ano que vem, em 2025. No ano que vem fica pronta normalmente. Aliás, no ano que vem fica pronto um monte de coisa em função do ano eleitoral. Normalmente, ano eleitoral, ou você começa a obra em ano eleitoral, ou você, normalmente, você conclui. Porque é um ativo político e ele, normalmente, é explorado. Mas é importante reconhecer que essa duplicação é fundamental aqui para a região, juntamente com o Trevo do Capoei, que finalmente teve as suas obras iniciadas. E vamos torcer que logo esteja pronto isso. E quem faz esse trajeto, viu, Celestino? Seria bom já duplicar até lá na fronteira com São Paulo. Até a ponte do Paranapanema, que está sendo reformada, inclusive. Exatamente. Então, aquele trecho ali também, está bem cuidado até, não está tão ruim. Edmardo, você que conhece bem, até prudente da ponte, até prudente, você sabe ali os trevos que tem, os viadutos que tem em Estrela do Norte, por exemplo, que tem uma cidade de menos de 3 mil habitantes. Você vê a diferença de infraestrutura entre o Paraná e São Paulo. E, pois, é muito bem lembrado. Estrela do Norte, você falou, tem 3 mil habitantes. Ontem, o Viral do Nivaldo Barros esteve aqui. Igual também tem 12 mil habitantes. A gente tem aquela luta tremenda ali para fazer uma alça ali, uma situação. Para você ver como é que o Paraná é. Lembrando que, no início do ano, o governador anunciou 3,6 bilhões de reais para infraestrutura. Maringá ficou com merrecada, acho que de uns 100 milhões de reais disso tudo, considerando o trevo do Catuaí, mais 20 milhões aqui para o eixo monumental. Só para termos de comparação aí, Tiago. Regiane Gozoni Meister, aos pouquinhos, em passos de Tartaruga, a duplicação na PR 317, uma rodovia perigosa, porque caminhões passam por ali, carros pequenos. É uma rota também de universitários, que ali é próximo de uma universidade grande, aqui em Maringá. Mas, aos pouquinhos, essa duplicação está sendo feita. Sim, é importante e espero que ela fique pronta o mais rápido possível. A duplicação é sempre bom e necessário. Eu quero complementar a fala aqui, dizendo que serão três interseções e desníveis, duas passarelas e duplicação da ponte sobre o Rio Irapó. E uma coisa muito legal, que vai ter aquele passa-fauna. Então, tem a preservação ali da passagem dos animais na via. Quem é, Rafael? Acho que é por isso que deve estar demorando, viu, Jânia? Pode ser, deve ser. Sempre há uma justificativa. Pois é, tem um alugo que circula por aí, inclusive, quem viaja bastante vai verificar as placas, escrito Paraná em obras. Só que esqueceram de falar qual é o período dessa obra que vai continuar fazendo a obra, enfim. Além dessa PR, aí também tem a PR-182 e a BR-163, que daí vai ter ali também no trecho de Cascavel a Palmas, que estão duplicando e está demorando muito, mas muito tempo, muito tempo mesmo. E ali é para ter praças de pedágios, é um novo lote. E ali também é para ter praças de pedágios. Então, assim, são coisas que acontecem no estado do Paraná e que não deveriam. O Paraná tem bastante, assim, riquezas, né? Tem, demanda bastante. Tem muitos deputados estaduais que tem aí e fazem um bom trabalho. Então, assim, tem algumas questões relacionadas a coisas muito simples do dia a dia aí, o feijão com arroz, né? Que eu gosto sempre de falar, que é uma duplicação, assim, que podia estar terminada já há muito tempo, né? Do trecho aqui, ligando as três maiores cidades aqui do norte, enfim, do estado todo. É que nem eu acabei falando aqui dessa PR-182 também, que daí faz a ligação de Cascavel até Palmas. Enfim, tudo isso devia estar hoje, pelo menos prazo para terminar já, né? Mas a gente vê a logo, infelizmente, no estado do Paraná inteiro, Paraná em obras, mas a gente sabe até quando. Passa o governo, como o Edivaldo falou, e a gente sempre está aí nessa lenga-lenga e sempre trazendo coisas novas. Quais novas? Está em obra ainda. E quando vai terminar? Não se sabe. Se um trevo importante para a terceira cidade, a terceira maior cidade do estado do Paraná ainda não, né? Parece que ninguém tem interesse em realmente se efetivar. Estamos ainda conversando e trazendo notícias sobre isso, né? O trevo do Catuaí. Então, certas coisas no estado do Paraná não deveriam acontecer, mas hoje, infelizmente, estamos aí.